Polícia Civil indicia a motociclista por importunação sexual. Câmaras mostraram o ataque do homem. Observe. Deixa eu ver. Olha só. Ah, babacão. Puxa, que coisa boa. Olha só. Olha só. Mas que maravilha. Mas, gente, isso é bom demais. Isso é bom demais. Vamos ver de novo. Oh, bundão, hein? Mas cadê a cara dele? Não dá pra mostrar a cara dele, não? Hein? Quem que vai falar comigo? Rodinei. Bom, vamos lá então, né, Paulo Gomes? Esse tipo de situação aí me deixa bastante revoltado. Vi um bata de um covarde, um canalha. Me perdoe até usar esse termo, porque infelizmente não tem como definir esse tipo de cidadão aí. O homem de 32 anos estava passando pela rua, percebeu que essa jovem estava passando, desacompanhada, viu que a rua estava deserta, passou de moto, observou, voltou. E aí, essa cena foi registrada. Mas, pro azar dele, esse caso aconteceu no dia 31, a polícia de Ponta Grossa, a polícia civil da cidade, trabalhou incansavelmente até identificar, localizar e prender esse cidadão aí que pode ficar detido, ou seja, pode ficar preso até 5 anos atrás das grades pra ver se toma vergonha na cara. Esse crime de importunação sexual, ele foi criado depois que aqueles homens se esfregavam nos ônibus, né, e daí, enfim, ejaculavam, né, aquela coisa horrível. E aí se criou pra punir o cara, pra punir o cara. Nesse caso, qual que é o prazer do cara em sair com uma moto dando um tapa na... Eu acho que ele não se garante. Esse cara não se garante, né? Não deve ter ninguém a querer. Vai se lascar, ô babacão. Vai se lascar e vai ser piadinha lá na cabeça. Vai ser piada.